Não existe uma sensação melhor do que a sensação de encontrar o verdadeiro companheirismo e nos conectarmos com uma pessoa em outro nível espiritual e compartilhar essa irmandade em Cristo. Abre aspas para a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família na fé. Gálatas 6, versículo 10. Meus irmãos e irmãs, é uma bênção para mim poder estar aqui com vocês neste dia lindo, neste dia maravilhoso. Eu sou o pastor Antônio Cirilo. Todos os dias, às seis da manhã, nós temos oração aqui no canal e também às seis da tarde. E ao meio-dia, nós temos um conteúdo edificante para você. E eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de comunhão, mesmo que uma comunhão virtual. Quero agradecer a Deus pelo teu companheirismo, pela tua parceria aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar então desse assunto maravilhoso, que é a importância da comunhão fraternal. A gente vai ver alguns exemplos de amizades aqui na Bíblia. Antes, porém, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative também as notificações clicando no sininho e na palavra Todas. Para se inscrever, você clica no botão vermelho abaixo do vídeo. A inscrição é gratuita. E ao clicar no sininho e na palavra Todas, você não vai perder nenhuma mensagem que nós colocarmos aqui no canal. Todos os dias nós passamos aqui para orarmos juntos, só que antes da oração, eu compartilho uma palavra para a nossa edificação. Tem também um link aqui na descrição do vídeo, com todos os links importantes para o nosso ministério, que é o nosso curso bíblico. São mais de 1.300 alunos já fazendo o curso bíblico. Só falta você se inscrever e fazer o curso bíblico 7RVP, 7 Rios de Vida Plena. Nós temos aqui também o grupo de WhatsApp da nossa caravana para Israel. Você pode entrar no grupo para receber todas as informações da caravana. Nós temos também o link da conferência Poderoso Deus 2024, cujas inscrições já estão abertas. Entre lá e garanta já o seu lugar. E temos o link da nossa loja online, da camiseta, boné, Poderoso Deus, moletons, etc. Quando você compra uma camiseta, um boné, qualquer produto na loja, você está na verdade ofertando em meu ministério. E recebendo, em contrapartida, um presente aí na sua casa, uma camiseta, um boné, um moletom, aquilo que você escolher, nas especificações que você escolher. Você entra na loja, escolhe o tamanho da camiseta, você escolhe a cor da camiseta, escolhe a estampa que você quer e a loja online entrega aí na sua casa. Então eu te agradeço por clicar no link, por se inscrever aqui no canal e vamos ao conteúdo bíblico de hoje e em seguida a oração. Então fique até o final para não perder a oração, que é o objetivo aqui da nossa presença aqui no YouTube com você. Eu quero agradecer aos mais de 390 mil inscritos aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, esse canal não será o mesmo sem você. Então se inscreva hoje. Nos dê essa honra de caminharmos juntos aqui no YouTube, mesmo que virtualmente. Amados, eu quero começar falando a respeito da amizade verdadeira. Abrindo aspas aqui para a Bíblia, lá em Provérbios 18, 24. Aquele que tem amigos deve ser amigável e um homem será conhecido se tiver amigos. Provérbios 18, 24 na versão da New Version, do King James. Aquele que tem amigos deve ser amigável e um homem será conhecido se tiver amigos. Ou seja, se uma pessoa tem amigos, porque ela é uma pessoa amigável. E uma pessoa, ela é conhecida se ela tiver amigos. A amizade é uma demonstração de amor. Assim como o Jônatas e Davi, lá no Velho Testamento, eles demonstraram uma profunda amizade em suas vidas. Mesmo no meio dos conflitos que a gente passa, porque a vida não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mesmo ali no meio dos conflitos da nossa vida, nós temos que manter as nossas amizades. Na verdade, foi o que aconteceu com Davi e Jônatas. Eles tinham profundos conflitos de interesse, porque Jônatas era filho do rei. Então, ele era suposto de ser o herdeiro. E de repente, Deus ungiu Davi para ser o rei. Mas isso não quebrou a amizade entre Jônatas e Davi. Mesmo no meio daquele conflito de interesse, eles mantiveram a amizade leal, amizade que era baseada no respeito mútuo e no amor a Deus. Aqui está o segredo da amizade de Jônatas e Davi. Era uma amizade no Senhor. Jônatas admirava a unção de Deus sobre Davi. Mesmo que essa unção estivesse tirando dele, abre aspas, a oportunidade, muito entre aspas, a oportunidade de ser um rei de Israel. O que eu digo muito entre aspas? Porque a Bíblia já dizia muito antes do rei Saul que o rei sairia da tribo de Judá. Deus realmente levantou Saul para provar a fé do povo de Israel, o povo que pediu um rei antes do tempo. Então Deus levantou Saul para que o povo entendesse que o rei deveria ser segundo o coração dele e não segundo o desejo das pessoas. E lá em Provérbios 27, 17, eu abro aspas de novo para a palavra de Deus em Provérbios. Assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o rosto do seu amigo. Fecha aspas. Ou seja, quando você quer amolar um facão, uma foice ou inchado, uma faca, um canivete, você pega um outro material, um outro mineral que é mais duro do que aquele metal, não é verdade? Aí você começa a lixar aquele metal com um metal mais duro do que ele, vai acontecer, ele vai ficar afiado. Então é bom, muito bom, quando nós temos amigos que são mais chatos do que nós, não é verdade? Nós temos amigos, eu estou falando chatos no bom sentido, viu gente? Amigos que são mais picuinhas do que nós, que se incomodam com tudo, que falam tudo, que têm liberdade de apontar aquela casca de feijão no nosso dente. Porque a pessoa só é amigo de verdade, se vê um fiapo de manga no dente do outro e aponta e diz assim, Seu dente está sujo, por que ele faz isso? Não é para denegrir o amigo, porque ele não quer que o amigo fique envergonhado na frente de outras pessoas. Então os verdadeiros amigos, eles falam a verdade com amor, eles falam a verdade com temperança, mas falam a verdade. São realmente aquelas pessoas que nós temos prazer de ficar na presença delas. Eu tenho muitos amigos assim, para a glória de Deus, até mesmo as pessoas que trabalham comigo, os meus colaboradores, né? Eles têm a liberdade de falar na minha vida, de me ajudar, porque ninguém consegue vencer essa batalha da vida sozinho. A gente precisa de amigo, a gente precisa de uma pessoa que possa falar na nossa vida. Inclusive o melhor discipulador é aquele discipulador que é seu amigo. Jesus chegou a um ponto no ministério dele que ele disse aos seus discípulos, Eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigos, porque eu posso contar, posso abrir minha vida com vocês. Posso levar para o Getsemane, posso me expor perante vocês. Eu posso suar sangue perto de vocês, eu posso chorar perto de vocês. É muito bom ter um amigo, é muito bom ter uma amiga, agora é bem melhor ter vários amigos. Repetindo a palavra de Deus em Provérbios 27, 17, Como o ferro ao ferro se afia, assim o amigo ao seu amigo. Amigos verdadeiros são raros, valorize. Aprenda a identificar amigos verdadeiros. E nem sempre, verdadeiros amigos são amigos verdadeiros. Amigos verdadeiros é aqueles que não te negam a verdade com amor, com longanimidade, né? Te ajudando a vencer ali os seus problemas, não te acusando, ou te fazendo bullying, ou te difamando, ou trazendo à tona sempre aquilo que é pior de você. Tem uma pessoa, quando ela quer te ajudar, antes dela mostrar o seu erro, ela mostra a porta de saída. Essa é uma forma de você identificar um bom amigo. Primeiro, ele te mostra uma linha de escape daquele problema, antes de falar do problema. Eu já tive muitas pessoas que passaram pela minha vida, até pretenderam ser amigos, mas na hora que chegou o momento crucial, o momento da prova, a pessoa acaba sentando o pé, indo embora, e isso é normal. Isso é normal, nós temos que aprender a seguir em frente. Isso não é um problema, nem todo mundo que tem o seu número de telefone tem acesso a você. E nem todo mundo que tem acesso a você será o seu amigo. Às vezes aquilo ali é por um tempo, um tempo de necessidade da pessoa, e a pessoa se vai, está tudo certo, tudo certo, não tem problema nenhum. Mas os verdadeiros amigos, eles permanecem até o final, mesmo nos momentos mais cruciais, nos maiores conflitos de interesse, esse amigo permanece. O caso de Jônatas com Davi. Jônatas sabia que ser amigo de Davi, apoiar Davi, proteger Davi, significaria que ele não se assentaria no trono. E para ele estava tudo bem, desde que eles mantivessem aquela amizade. E Deus honrou Jônatas, porque Davi cuidou da posteridade de Jônatas, honrando o juramento de amizade. O segundo ponto que a gente precisa ver é a irmandade na fé. E a nossa segunda referência bíblica é Hebreus capítulo 10, 24, abre aspas, e considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, fecha aspas. É isso que o verdadeiro amigo faz. Então na Bíblia a gente vê esses exemplos poderosos de irmandade na fé. Por exemplo, Priscila e Áquila, que acolheram o apóstolo Paulo e ajudaram o apóstolo Paulo na propagação do evangelho. E eles são citados várias vezes pelo apóstolo Paulo. Isso nos mostra como a comunhão na fé, ela pode fortalecer a nossa caminhada em Cristo. É tão bom quando nós encontramos um companheiro de evangelismo, um companheiro que caminha. Eu tive um companheiro que já está na glória com o Senhor, o Ivanir Gríbel. O Ivanir, ele foi assim, ele foi meu secretário, mas ele era muito mais do que um secretário. Ele era meu parceiro, ele era minha concordância. Deus ali realizava milagres e depois nós chegávamos no hotel, nós nos alegravamos com aqueles milagres, porque a gente funcionava numa sinergia tão grande, mas felizmente para ele, ele já partiu estar com o Senhor. Deus abençoe a Elaine, que abençoe os seus filhos, né? Mas ele já está com o Senhor, bom para ele, está melhor do que nós, mas ele fez muita falta, sentiu um baque, porque ele não era só o meu secretário, a pessoa que fazia a minha agenda, ele era um companheiro de ministério, viajava comigo, a gente comia junto, bebia junto, ia para a igreja junto, orava junto, buscava junto, estava ali orando pelas pessoas, ele estava sempre ali, era realmente uma concordância, um amigo de ministério. Você que é pastor, que é pastora, você precisa de alguém assentado no primeiro banco aí da igreja, que você sabe que está em plena concordância com você, é aquele seu amigo de ministério. Jesus nunca mandou ir sozinho, não é verdade? Jesus sempre enviou de dois em dois. Priscila e Áquila, eles eram esses companheiros do apóstolo Paulo, faziam tendas juntos, eles viajavam juntos, pregavam juntos, sofriam juntos, né? Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos sempre ser um farol de amor para os nossos irmãos. Conforme está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, 24, precisamos aprender a estimular o amor e as boas obras na vida das outras pessoas, a gente tem que parar de criticar, tem que parar de apontar o dedo, nós precisamos apontar Cristo, apontar o caminho, ele é o caminho, dizer lá está Jesus. Ao invés de apontar o dedo para o seu irmão, você está apontando o dedo para o problema, aponta o dedo lá na solução de assim, vamos seguir o autor e consumador da nossa fé, que isso vai dar pão. Agradeço a Deus pela oportunidade aqui de honrar a memória do meu amigo, Vivanir Gribley, homem de Deus, galdério, querido, né? Lá de passo fundo, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, a sua família. Terceira e última coisa que eu quero ponderar com você antes da gente orar, é o compartilhamento e o suporte mútuo. Aqui eu quero te chamar a atenção para o amigo mais perto, para a amiga mais perto, que é o seu esposo e a sua esposa, você marido, né? Os seus filhos, os seus pais, a sua família, são os amigos que estão mais perto de você. Tem gente que é mais educada na rua do que dentro de casa, não faça isso. Tem gente que considera a turma da rua, principalmente adolescentes, isso aí é a maior besteira. Eu já fiz isso na minha adolescência e cometi esse erro e hoje estou aqui para te avisar. Adolescentes, não negligencie a sua família por causa da sua turma. Foi seu pai e a sua mãe que pagaram o preço pela sua vida, foi sua mãe que trocou as suas fraldas, foi sua mãe que te deu comida, papinha na boca. Ninguém nessa terra merece o seu respeito mais do que seu pai que trabalhou para te suprir e a sua mãe que cuidou de você e também trabalhou para te suprir. Valorize as suas tias, suas primas, antes de qualquer coisa. Não estou dizendo que você não deba ter uma turma, mas aquele pessoal ali, aquilo ali é tudo Nutella, perto desses guerreiros e guerreiras que criaram você. Talvez o diabo esteja colocando no seu coração que você não gosta do seu pai, não gosta da sua mãe ou que o seu pai não gosta de você, sua mãe não gosta de você. Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Como que eles não gostam de você se eles pagaram, investiram milhões de reais? Faz as contas, conta quantos pratos de comida você já comeu na vida, só a comida, não conta nem a água, nem a bebida. Não conta os banhos, não conta a roupa, não conta o colégio, não conta as viagens para lá e para cá no médico, não conta nada disso, remédio, nada. Conta só um prato de comida por dia para ficar fácil. Quanto que seu pai e sua mãe já investiram na sua vida. Isso não é a atitude de quem não te ama, pelo contrário, isso é uma prova de que eles amaram você e cuidaram de você. E agora, o que você vai fazer? Vai cuspir no prato que comeu? Não faça isso. Honre o seu pai e a sua mãe, porque esse mandamento tem promessa. Honre o seu marido, esposa. Honre a sua esposa, esposo. Honre os seus filhos. Vamos estabelecer uma cultura de honra dentro da nossa família. Honre, a minha mãe está com 92 anos. A minha mãe, eu lembro dela trabalhando na roça para cuidar de nós. Como que eu posso dizer que uma mulher dessa não me ama? Isso aí quem está falando na sua cabeça é o Satanás. Repreende ele em nome de Jesus e faça demonstrações de carinho, demonstrações de amor à sua mãe, ao seu pai. A adolescência não dura para sempre. E atitudes que você, meu amigo adolescente, minha amiga está tomando agora, você vai ficar envergonhado depois. Assume a cultura da honra, a cultura da obediência. Honre o teu pai e a tua mãe. Sacrifique para honrar, sacrifique os teus desejos. Sacrifique as tuas vontades. Sacrifique o teu vício para honrar o teu pai e a tua mãe. Deus vai te recompensar por causa disso. Largue esse vício. Largue essa droga. Largue essa maconha. Largue a cocaína. Largue essas amizades erradas. Volta para o seio da sua família. Honre o teu pai e a tua mãe. Para de passar a noite na rua. Honre o teu pai e a tua mãe. Você está trazendo tristeza para o coração daquelas pessoas que investiram milhões de dinheiros na sua vida. Porque eles amam você. Não faça isso. Põe a mão na consciência. Você é novo, mas não é tolo. Você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe do que eu estou falando. Você é novo, mas não é bobo. Não é boba. Para de andar com más companhias. Diga-me com quem tu andas. E eu direi quem tu és. Aprenda a escolher os seus amigos. Nem todo mundo que tem o seu número de telefone tem acesso a você. E nem todo mundo que tem acesso a você é teu amigo. Aprenda a escolher amigos de verdade. Aprenda a fazer a diferença entre verdadeiros amigos e amigos verdadeiros. Porque amigo que só faz elogio, você sabe que está lascado e ele não é amigo verdadeiro. Pode ser um amigo de verdade, o cara que está sempre com você ali, mas não é o cara que te repreende na hora que você precisa. Não são amigos verdadeiros. Amigos de verdade nem sempre são amigos verdadeiros. Aprenda a confiar nos amigos verdadeiros. E eles estão dentro da nossa família. Eles falam coisas que a gente não gosta de ouvir, mas que nós precisamos de ouvir. Abrindo aspas para Eclesiastes 4.10 Porque se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver sozinho quando cair e não tiver outro para levantá-lo. Fecha aspas. Este versículo, ele nos faz lembrar da história de Ruth e de Noemi. Mesmo diante de adversidades severas, Ruth permaneceu ao lado da sua sogra, demonstrando a força de uma verdadeira comunhão fraternal. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nunca se esqueçam de ajudar o próximo. Mesmo em tempos difíceis, aprenda a ser um suporte para o seu irmão, um suporte para o seu amigo. Porque nós queremos ter amigos verdadeiros, mas nós precisamos ser amigos verdadeiros na vida de outras pessoas também. Escreve para mim aí nos comentários para a gente começar. Jesus é o meu amigo verdadeiro. Escreve aí para mim. Senta o dedo, por favor. Jesus é o meu amigo verdadeiro. Você que é adolescente, escreve aí. Eu amo a minha família. Você que é jovem, escreve. Você está no vício. Eu decido deixar o vício por amor à minha família. O respeito aos meus pais. Então, queridos, é isso aí. Lembre-se sempre de que todos nós somos parte do corpo de Jesus Cristo, da igreja. Cada um de nós, nós temos um papel importante a desempenhar na comunidade de fé que nós participamos. Se você ainda não está na igreja, ainda não participa de uma comunidade de fé, procure ainda essa semana a começar a congregar em nome de Jesus. É ali que nós somos afiados. Nosso corte é afiado. Assim como os personagens bíblicos que nós mencionamos aqui, Ruth, Noemi, Davi, Jônatas, nós devemos nos esforçar para apoiar os nossos amigos, para amar os nossos amigos, para amarmos uns aos outros, para crescermos juntos em nossa fé. Ninguém cresce sozinho. E, por favor, lembre-se sempre do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi, é e sempre será o maior exemplo de amor, o maior exemplo de comunhão. Por quê? Porque Ele deu a sua vida por todos nós. O verdadeiro amigo, Ele dá a sua vida pelo outro. E Jesus fez isso literalmente. Mas aqui ninguém precisa se sacrificar nesse ponto de morrer pelo outro, para que ninguém me interprete mal, né? Fazer sacrifício é servir, não é tirar a vida em favor do outro. Então vamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus e vamos fortalecer a nossa comunidade de fé com muito amor, com muita compaixão e com muita compreensão. Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus. Se esse estudo bíblico, ele está sendo útil para você, compartilhe com seus amigos, principalmente no grupo da sua família, no grupo do WhatsApp da sua família, no grupo da sua igreja, no seu grupo do Facebook, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, nós estamos diante de Ti em o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós usamos a prerrogativa do sangue de Cristo que está agora sobre o altar. Enquanto nós falamos contigo, o sangue de Cristo está vivo, está derramado sobre o altar, garantindo o nosso acesso à Tua presença. Nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pela bênção de poder nos reunir, ó Deus. Aqui, mesmo que virtualmente, estamos em comunhão aqui no nosso canal do YouTube. São mais de 390 ovelhas do Senhor Jesus Cristo reunidas aqui nesse canal. Como disse o apóstolo Paulo, Senhor, enquanto nós tivermos oportunidade, nós temos que fazer o bem a todos, especialmente a esses nossos irmãos. Cada link que foi enviado, cada palavra que for dada, cada compartilhamento, cada testemunho que for lido. Senhor, nós estamos contribuindo para que a nossa fé cresça, para que juntos nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos amigos verdadeiros e amigos de verdade. Senhor, ajuda-nos a ser como Jônatas foi com Davi. Ajuda-nos a ser amigáveis, leais. Senhor, tira de nós toda a ilealdade, toda a inimizade. Meu Deus, todo o pensamento fraco, de derrota, de inimizade. Que o nosso amor por nossos irmãos, que o nosso amor por nossas irmãs, que o nosso amor pela nossa família possam ser genuínos. Senhor, nosso Deus, assim como está escrito lá em Provérbios, que nós possamos ser conhecidos pela qualidade dos nossos amigos. Senhor, ajuda-nos na escola, no trabalho. Meu Deus, mesmo ali nos momentos de lazer, na piscina, no prédio. Dá-nos um coração amável. Um coração que as pessoas conseguem amar. E esse coração, ele virá quando nós nos tornarmos amigáveis, Pai. Quebra essa barreira de que a outra pessoa não pode se aproximar e que nós também não podemos nos aproximar. Quebra essa barreira de timidez, Senhor. Dá-nos amigos verdadeiros e amigos de verdade. Senhor, lá na escola, lá no trabalho. Senhor Deus, lá na igreja, ajuda-nos. Que nós possamos, meu Deus, ser uma luz na vida das outras pessoas, estimulando essas pessoas ao amor. Estimulando elas boas obras, conforme está escrito na tua palavra. Senhor, dá-nos essa graça. Nós te pedimos, em nome de Jesus, meu Pai. E agora, Senhor, eu coloco em especial todas essas ovelhas do Senhor. As ovelhas de Jesus Cristo, que estão conectadas aqui nesse canal do YouTube. Essas mais de 390 mil ovelhas que o Senhor comprou com o teu poderoso sangue. Senhor, eu coloco diante de ti aquelas ovelhas que estão passando por momentos de doenças e de enfermidades. Eu clamo pela tua cura, Senhor. Que o Senhor venha agora, enquanto ela ouve o som da minha voz. Que o Senhor venha agora, que o conforto do Espírito venha na alma dela. Que a força do Senhor venha agora no corpo físico dela, enquanto ela está passando por essa prova de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Que a mão do Senhor arranque agora essa doença. Que essa dor desapareça agora. Que esse mal saia agora. Em nome de Jesus Cristo. Dores de cabeça. Dores no corpo. Dores na nuca. Em nome de Jesus Cristo. Na coluna. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que está na cadeira de roda. Que está usando muletas. Fortalece esses nervos. Fortalece juntas e medulas. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu repreendo agora o caroço. Que está agora nas axilas, no seio. Meu Deus, no pescoço. Vai tocando. Vai arrancando. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, passa agora um fogo santo. Toda enfermidade. Sai. Em nome de Jesus Cristo. Toda doença. Sai agora. Eu te dou uma ordem. Espírito da enfermidade. Solta este corpo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito da depressão. Vai embora. Demônio da depressão. Demônio da opressão maligna. Eu te ordeno. Vai embora. Demônio da bebida. Do álcool, do cigarro, da maconha, da cocaína. Em nome de Jesus Cristo. Do craque. Eu te ordeno. Solta este corpo agora. Em nome do Senhor Jesus. Demônio da embriaguez. Do cigarro. Do tabagismo. Te ordeno. Solta este corpo agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Você vai tirar o prazer dessa pessoa. Desse vício. Você vai agora colocar o gosto ruim na boca dele. Na boca dela. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Coloca um antídoto para esse mal agora. Liberta o meu irmão. Liberta a minha irmã. Agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai. Todo aquele e toda aquela que estão debaixo de influência demoníaca. Eu estou te amarrando agora, demônio. E ordenando. Sai agora. Em nome de Jesus Cristo. Solta ele. Solta ela. E não volte nunca mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro libertação. Eu declaro cura. Eu declaro sinais. Maravilhas. Milagres agora. Que o mal que está nesse estômago. Saia para fora agora. Seja expelido agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o mal que está no útero. Desça agora. Saia agora. Em nome de Jesus Cristo. Mal que está nas vias orais. Vai saindo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Este caroço vai sendo dissolvido. Vai sendo tocado agora. Pelo fogo do Senhor. Sinta agora. O fogo. O manto de fogo. Te envolvendo aí. Onde você está. Trazendo cura. Trazendo milagre. Em nome. E para a glória. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Eu oro por esses que estão agora também. Passando por momentos de desemprego. Abre portas Senhor. Empresários. Comerciantes. Profissionais. Que já estão falidos. Meu Deus. Abram a porta onde não tem. Meu Deus. Às vezes que estão endividados. Abre-o a porta. Meu Deus. Concede a eles agora. Uma esperança. Vindo do Espírito Santo. Uma providência. Vindo do céu. Meu Deus. Sabendo que. Mesmo nesses momentos de queda. O Senhor está conosco. Para nos levantar. Aquele que nos levanta. É muito maior do que nós. Às vezes a queda foi por nós mesmo. Mas nós pedimos perdão. Nos humilhamos. E recebemos agora. Oh meu Deus. O levantar do Senhor. Pai. O cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. Por isso eu coloco a vida. De todo aquele que está quebrado. Está falido. Está endividado. Meu Deus. Pai Santo. Está desempregado. Entra com o recurso celestial. Agora. Meu Deus. Abre a porta Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai. Eu oro por aqueles que estão enfrentando os problemas familiares. Traga agora a reconciliação. Traga a paz para o lar. Em nome de Jesus Cristo. Segura esse casamento Senhor. Para a glória do teu santo nome. Dá sabedoria a esta mulher. A este homem. Senhor. Aqueles que estão enfrentando também desafios ministeriais. Meu Deus. Dá orientação. Dá sabedoria. Guarda esse ministério. Prospere esse ministério. Pai. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Eu oro por aquele irmão. Por aquela irmã. Que nesse momento está sendo desafiado pela vida. Em qualquer área. Meu Deus. Ajuda ele. Ajuda ela. A aceitar o Senhor. Antes de aceitar o desafio. Porque o Senhor lutará por ele. O Senhor lutará por ela. Em nome de Jesus. Eu abençoo. Pai. Cada uma das tuas ovelhas amadas. Que estão aqui nesse canal do YouTube. São ovelhas tuas. Compradas pelo teu sangue. Compradas pela tua morte. Pela tua ressurreição. Eu abençoo. Essas mais de 390 mil pessoas. Que tem acesso a esse canal. Que o Senhor abençoe cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém queridos. Escreve um amém bem grande aí. Se você concorda com o oração. E não. Por favor. Não deixe de enviar esse link. Dessa administração. Para o seu grupo de família. Principalmente o grupo da família. E também. O grupo WhatsApp da sua igreja. Então guarde isso. Grupo de família. Grupo de igreja. Dois envios que você vai fazer. Vai abençoar muita gente. Deus te abençoe. Beijo no coração. Tchau. Tchau.